Joguei os meus cristais no sol, acendi um incenso pra me energizar Peguei o meu violão e fiz essa canção pra quando você chegar Parece até um sonho bom, tua pele macia no meu edredom Eric Abadu bem baixinho no som, eu com a caneta e você com a beleza como dom E assim a gente viaja na próxima trip, num coma grafitado tipo casal hippie O teu vocabulário sem top nem chique, voando pela praia nós naquele pique Café da manhã com banana, granola, mamão, ali de frente pro mar vendo qual a condição Eu livro a mente no ar, você na meditação, felicidade é um processo da mãe evolução E a gente cata conchinha na areia, o sol torra teu corpo bronze de sereia O azul desse mar só me faz viajar, e o horizonte sempre me leva pra onde você tá Eu sei que é meio louca a ligação, sabe gato até nem é por opção Mas hoje eu resolvi escutar meu coração, e ele me disse pra gente não ter medo não E assim a gente viaja na próxima trip, num coma grafitado tipo casal hippie O teu vocabulário sem top nem chique, voando pela praia nós naquele pique Café da manhã com banana, granola, mamão, ali de frente pro mar vendo qual a condição Eu livro a mente no ar, você na meditação, felicidade é um processo da mãe evolução A gente cata conchinha na areia, o sol torra teu corpo bronze de sereia E o azul desse mar só me faz viajar, e o horizonte sempre me leva pra onde você tá Eu sei que é meio louca a ligação, sabe gato até nem é por opção Mas hoje eu resolvi escutar meu coração, e ele me disse pra gente não ter medo não E assim a gente viaja na próxima trip, num coma grafitado tipo casal hippie O teu vocabulário sem top nem chique, voando pela praia nós naquele pique Café da manhã com banana, granola, mamão, ali de frente pro mar vendo qual a condição Eu livro a mente no ar, você na meditação, felicidade é um processo da mãe evolução 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 Salve, salve Valeu então galera Felicidade é um processo da mãe evolução Felicidade é um processo da mãe evolução Felicidade é um processo da mãe evolução